O Gota Vita realmente funciona? Esse produto realmente proporciona? Ele entrega os resultados que promete? Olha, se essa é a sua dúvida, fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou te ajudar a decidir se realmente vale a pena fazer essa aquisição. E eu vou aproveitar também, viu gente, esse vídeo, vou aproveitar pra deixar aqui dois alertas muito importantes sobre esse produto. Então se você realmente quer adquirir, não quer se arrepender, fica aqui comigo e fica atento, viu, a todas as informações que eu vou te repassar. E eu vou começar, gente, já deixando logo aqui o meu primeiro alerta, viu, que é exatamente pra que vocês tenham muito cuidado com o local onde vocês vão tentar adquirir o Gota Vita. E eu digo isso, pessoal, porque eu já vi relatos de pessoas que foram até sites desconhecidos, que acessaram sites não oficiais, tentaram fazer a compra através deles e infelizmente se arrependeram. Vi relatos aí de pessoas que se arrependeram porque pagaram pelo produto e não receberam o produto em casa e vi até relatos de quem recebeu o produto falsificado. Então fiquem atentos a isso, tá? Antes de fazer qualquer aquisição pela internet, é muito importante que você sempre se certifique de que tá adquirindo aquilo pelo site correto, pra que você não corra nenhum risco. E eu vou, inclusive, pessoal, vou aproveitar e vou deixar logo aqui, ó, na descrição desse vídeo e vou deixar também fixado no primeiro comentário o link do site oficial do Gota Vita. Tô deixando o link aqui abaixo, viu, só que não vai lá agora, calma, calma que eu ainda quero repassar outras informações pra vocês. É, e pessoal, assim, né, pra começar, afinal, o que de fato é o Gota Vita, como é que esse produto realmente funciona? Bom, gente, o Gota Vita é um suplemento alimentar 100% natural, viu, então ele é feito só com ingredientes naturais e é um suplemento que promete te ajudar a eliminar, combater todos os sintomas da diabetes. E ele realmente, pessoal, consegue auxiliar a gente nesse processo, porque ele tem, gente, ali na sua composição ingredientes que são capazes de ajudar, de auxiliar no controle da glicemia. Então ele vai ajudar aí a prevenir problemas de visão, por exemplo, vai ajudar a diminuir dores nas pernas, nas costas, ajuda também a diminuir aqueles formigamentos nas mãos e nos pés, ajuda também no processo de cicatrização de feridas, aumenta, fortalece o nosso sistema imunológico e tem vários outros benefícios, viu, pessoal? É um suplemento realmente incrível, é um suplemento completo. E o melhor de tudo, viu, gente, é que como ele é um suplemento 100% natural, a gente pode fazer o uso dele de forma contínua e totalmente sem risco, porque ele não acarreta nenhum dano, ele não acarreta nenhum efeito colateral ao nosso organismo. E quanto ao modo de uso, que eu creio que seja uma dúvida de vocês também, gente, ó, é muito simples, é muito fácil ter resultados com o Gota Vita, tá? Ele vem no frasquinho com o aplicador em conta gotas e pra você ter resultados, basta você tomar 12 gotas por dia. Só que, gente, ó, tenham consciência de que o Gota Vita é um tratamento, viu? E esse é, inclusive, o segundo alerta que eu queria deixar. Não vão, né, adquirir achando que é um produto milagroso, achando que você vai ter resultados aí tomando apenas duas ou três vezes na semana, por exemplo, porque você não vai, tá? Se você fizer isso, se você não tiver esse compromisso, você não vai ter os resultados que espera e ainda vai ficar frustrado com o produto. Então, o mais importante, pessoal, é que você tenha um compromisso com o tratamento. Tome todos os dias e o que eu mais recomendo, já que nós estamos falando de um tratamento, né, o ideal é que você faça aí o tratamento por pelo menos três meses pra garantir resultados ainda mais expressivos. E, pessoal, como eu falei, tô deixando o link do site oficial do Gota Vita aqui abaixo, tá? Adquirindo esse produto lá pelo site oficial, você adquire o produto original, um produto aprovado pela Anvisa, o que já nos dá mais segurança. E fora todos os outros benefícios, viu, gente? Porque lá pelo site oficial você tem direito a desconto, a garantia estendida. Então, não tem desculpa pra você melhorar esse aspecto da sua vida, pra você voltar a ter qualidade de vida. Inclusive, viu, gente, eu peço que depois vocês voltem aqui e comentem aqui como é que tá sendo a experiência de vocês com esse suplemento. Porque eu tenho certeza que ele vai te permitir ter mais energia, ter mais vitalidade, ser uma pessoa que vai viver melhor. E, gente, como eu falei, essas aqui eram exatamente as informações que eu queria repassar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e, claro, caso tenha ficado aí qualquer dúvida, é só deixar a dúvida aqui abaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder vocês.